Viemos fazer a entrega da ambulância. Queremos agradecer a sua excelência, presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto Nunes. Mas temos que conservar o carro, temos que vigiar o motorista que vai conduzir o nosso carro, porque o carro é para levar doentes para os hospitais de referência, para aqueles serviços que nós aqui em Mecanhelas não temos, que é para levarmos doentes, não para carregarmos carvão. Música 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 Que garancana no Pansuá, o Amwetiá E pera em polera entre lá com ti Mekanyela, pedimos Hospita, distrita Rehabilita, estrada Iguamba Mekanyela, Mekanyela Pedimos Hospita, distrita Rehabilita, estrada Iguamba Mekanyela Reconheço a vossa excelência na recepção da nova ambulância Para a turratilidade de essa nossa ambulância Precisamos escolher primeiro a nossa estrada Para a turratilidade de essa nossa ambulância Precisamos escolher primeiro a nossa estrada Mekanyela Mekanyela Pedimos Hospita, distrita Rehabilita, estrada Mekanyela 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 Pedimos Hospita, distrita Mekanyela Rehabilita, estrada Mekanyela 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 Pedimos Mekanyela Mekanyela Pedimos Mekanyela 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 Hospita, distrita Rehabilita, estrada Mekanyela 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti